Dentro dos Espíritos de forma cristalina. E ao expressá-lo, produzir nos irmãos, que terão oportunidade de ter contato com ele, bênçãos. O objetivo da doutrina espírita é ser consoladora. É apresentar à humanidade, todos nós, que a vida estua plenamente para além da objetiva, das dificuldades. Que a vida é maior do que nós imaginamos. E que somos filhos de Deus, herdeiros do Criador, com destinação da felicidade e da plenitude. Ainda que trate de assunto complexo, a mediunidade, esta faculdade bendita, ela deve trabalhar o assunto, buscando o lado útil e bom. Nós nos lembramos, por exemplo, do livro Os Mensageiros. Final do livro, na casa de uma senhora chamada Isabel, Rio de Janeiro, viúva do senhor Isidoro. Ganharam por uma conduta, por uma vida de casal exemplar, o direito de, após a morte dele, ele continuar com ela cotidianamente. Orientando a mediunidade dela e o trabalho que ela fazia na sua casa. Ela vai fazer um culto no lar, com os filhos. Nós estamos, o livro é de 1943, 1944. Por aí que está o terreno da pesquisa de André Luiz. Ela busca para estudar no culto, junto com as crianças, pré-adolescentes e crianças, um assunto jornal. E uma filha traz um assunto jornal. Qual é que era o assunto? Um suicídio. Uma questão passional, onde uma criatura, uma pessoa, suicidou. Devido a uma discussão com o namorado. E a partir daquele caso citado no jornal, um diálogo estruturado na confiança da misericórdia de Deus. Na oração, por aquele que se suicidou e pelo que ficou, pelo grupo. Buscando de um assunto difícil, como o caso da Ivone Pereira. As soluções mais plausíveis e saudáveis, do ponto de vista espiritual. Nada de anatema, nada de condenação. Mas entendimento de quem é uma irmã, ou de um irmão, que faliu na expressão da vida, mas que não cessou a oportunidade de reencontrar-se e de continuar caminhando. Um culto no lar. E isto é a mediunidade com Jesus. Naquele ponto que define o expressar, o bom, o verdadeiro e o útil. Este é chamado Crivo de Sócrates. Apresentado para nós pelo Espírito Humberto de Campos. Pelo Espírito Irmão X, ele já tinha mudado o nome. Toda vez que alguém procurava Sócrates para contar-lhe uma novidade. Sócrates dizia, antes que você me fale, responda-me, por favor. Isso que você vai dizer, é verdadeiro? Porque se não for verdadeiro, nossa conversa acaba aqui. Fico imaginando se o Sócrates estivesse andando nos ônibus de lotação. Seria um tormento para ele ouvir tanto caso. Se for verdadeiro, vou te fazer a segunda pergunta. Porque às vezes pode ser verdadeiro. Mas é útil? Pode ser verdadeiro, mas pode não ser útil. Não devia ser muito fácil conversar com Sócrates. É verdadeiro, Sócrates. É útil? É útil. Tem mais uma? Tem mais uma. É bom? Porque pode ser verdadeiro. Pode ser útil. Mas pode não ser bom. É bom? É bom. Então pode falar. Se nós usássemos este crivo, adeus fofoca. Certa feita, um repórter aproximou-se de Francisco Canto Xavier. Podemos fazer entrevista, Chico? Podemos. Começou a perguntar. Pergunta, pergunta, pergunta. Depois de algum tempo, o repórter falou assim, Chico, e tal situação assim? O Chico pôs a mão no braço dele e falou assim, meu irmão, vamos parar por aqui, porque fofoca mata. A pergunta do rapaz era sagaz. Era para entrar em assuntos desconcertantes que iria versar sobre pessoas. Iria condenar, absorver pessoas. E o Chico Xavier não estava aqui para fazer isso. A mediunidade cristalina dele era para propagar o bem. E não fofocar sobre alguém. Fofoca mata. Então se nós apropriarmos-nos do crivo de Sócrates, verdadeiramente nós teremos banido da face da terra a fofoca. A intriga, a conversa que não produz nada positivo. Antes denigre. E aí nós começamos a ver uma questão expandindo o terreno da sintonia e da mente que permanece na base. Para a mente e suas vibrações, não existe distância espacial. Não existe distância espacial. Quando nós começamos a proferir determinado conteúdo, nós nos sintonizamos com todos os que estão vinculados àquele conteúdo. Não importa se está na China, no Japão, na Cordilheira dos Andes ou em Mercúrio. Sintonizamos. Claro que com os outros planetas a coisa não é tão fácil assim. Aqui na Terra ela é mais fácil. Mas sintonizamos. Não precisa de estar do nosso lado. A comunicação mediúnica não precisa do espírito estar do nosso lado. É ligação mental. É sintonia mental. E não tem distância espacial. A única distância que existe é distância vibratória. Se está na mesma faixa, não importa onde está. Onde esteja, a comunicação está estabelecida. Aí nós começamos a falar sobre um determinado assunto. E vamos falando. Alguém, por exemplo, já deve ter lido o livro Missionários da Luz, lá pelo capítulo 8º, capítulo 9º. Quando o instrutor Alexandre vai falar sobre mediunidade. A reunião, para espíritas, espiritualistas, tinha cerca de 300 pessoas encarnadas matriculadas nesses cursos do mundo espiritual. Então, de noite, esses 300, o livro é de 1945. Uma noite, adredemente planejada, tinha uma reunião no mundo espiritual, determinado horário, de duas da manhã às quatro, provavelmente, uma reunião de estudo sistemático da mediunidade. 300 estava inscrito. Costumavam ir 30. 10%. 30. Naquele dia era esperado 19, tinha 17. Faltava dois. 17 eram assidos. 19 eram assidos. Coisa assim. Posso estar enganado com um ou dois aqui, mas... Aí o instrutor Alexandre falou com um dos imediatos de trabalho lá. Procura saber o que aconteceu com os dois. Por que não vieram? Os outros, não. Porque já eram ausentes. Iam de vez em quando. Mas aqueles dois estavam constantemente na reunião. Procura saber. Foi. Chega na casa do rapaz. Ele estava, o corpo lá dormindo. E ele, justaposto ao corpo, tremendo, em calafrios, sentindo um pesadelo. E começou a pensar com ele, assim, o que aconteceu comigo? O que eu comi essa noite? O que eu comi no jantar? O que está fazendo essa doideira comigo aqui? Estava tendo um pesadelo. Ele achou que era uma congestão. Do lado da cama, estava um espírito de mau humor. Algo agigantado, punho fechado. Falando assim, eu esqueci o nome dele. Amigo, vem para fora que eu quero conversar com você. E ele lá com medo, paralisado. Por quê? Porque no dia, este amigo dele tinha desencarnado, tinha uns quatro ou cinco meses. Por aí, assim, um ano. E ele, nesse dia, resolveu falar deste amigo. Por que o fulano fez assim? Ah, porque o fulano era desse jeito. Ah, mas você não sabe o que ele andou fazendo. E falou, falou, falou. E ele excedeu um pouquinho no mérito da apreciação dele. Ele não perguntou se era verdadeiro, se era útil, se era bom o que ele estava falando. E o moço, onde é que estava, escutou. Ele falou, não, eu vou lá para explicar para ele que não é bem assim. Olha a situação. Quando ele estava dormindo, ele começou a dizer, hoje tem reunião. Leu a página, Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda não tinha o caminho verdade de vida, né? O caminho verdade de vida de 48, ainda não tinha. Ele leu lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele começou a dormir, pôs a mãozinha. Aí ele começou a sair do corpo. A hora que ele abriu os olhos que eu vi, ele voltou. Que susto, meu Deus do céu. Aí ele abriu um olhinho, só assim, ó. O ombro está lá, vem. Vem que eu quero conversar com você. Deram um toque nele. Ele acordou, falou, nossa, que pesadelo, meu Deus. O que eu comi? Deu ter sido a cereja do bolo. É a fofoca, não é a cereja. Foram no outro. Chegaram no outro, sendo lastimados. Está narrada no livro. Encontraram-no dentro de casa, descomposto, né? Com as vergonhas, a amostra e mais outros três Espíritos femininos. Numa farra. E quando os instrutores chegaram, elas disseram, alto lá, ele é nosso. Ele passou o dia inteiro nos requisitando. E nós viemos de longe para um curso de prazer. Ele hoje é nosso. Vocês não poderão levá-lo. Aí não quiseram acordá-lo. O instrutor falou, não podemos acordá-lo. E André Luiz perguntou, por quê? Por que o outro nós acordamos, fofocou, e esse nós não podemos? Porque o caso desse era mais grave. No terreno da irresponsabilidade. O outro foi na fofoca, mas com um grau menor. Não foi de mal. Ele não fez um mal no sentido. Ele estava apreciando a vida de um irmão, claro que negativamente, mas sem maiores complexidades. Agora esse de cá, não. Estava vinculado aos Espíritos, não tinha jeito de tirar ele de lá. Ele morreu de vergonha, né? Então, veja a questão nossa. A gente fala assim, será que eu estou indo para o plano espiritual? Só não vai se não quiser. Todos nós temos matriculados no mundo espiritual cursos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso estudo, para o nosso adiantamento. Nós só não vamos ao mundo espiritual durante a noite para os estudos, se não quisermos, se não nos prepararmos bem durante o dia, se não cultivarmos uma conduta mais adequada, se não mantermos um padrão vibratório na sintonia boa. Claro que ao sair do corpo à noite, nós vamos vincular com elementos que era o cotidiano. Então, não depende dos Espíritos, verdadeiramente, a nossa ida ao mundo espiritual para estudar à noite. Depende absolutamente de nós mesmos. A influência moral do médium nas comunicações. Influência moral do médium. Esta é a segunda mais famosa triangulação da história da humanidade. Qual é que é a primeira e a mais famosa triangulação da história da humanidade? Essa é a segunda. A primeira. Vocês identificaram quem é a turma aqui? A primeira. A curiosidade. A primeira. A primeira. A primeira. A primeira. Obrigado.